Nesta terça-feira e nesta quarta, dia 30 e 31, à noite, estaremos fazendo reforço da flota urbana de passageiros a partir das 8 horas para quem vai assistir os jogos do Campeonato Paraibano. Hoje estaremos reforçando a linha 004 com 4 ônibus e amanhã, dia 31, estaremos reforçando 6 ônibus da mesma linha 004. Para quem quiser sair do Terminal de Integração e vir assistir o jogo a partir das 8 horas, teremos reforço trazendo você para o Amigão e quando terminar os jogos, estaremos com essa flota de reserva, aguardando vocês que vêm assistir para voltarem para suas casas.